Vou tocar uma história pra vocês agora Essa história já tem 15 anos Mas ela é como se fosse hoje Tá ligado? Que só mulher aí pode vir pra gente assim, ó Pode crer, posso contar com você? De todos De todos os bandidos, lá na bunda, os homicídios Por todos que eu conheci que chegaram a vida Que sabe, mas é brata, sei onde é a minha área O crime é cabuloso, sem regra, é tala Para o que eu crescer, de noite de fogo E se eu tava ocupando a polícia Que não tem os bandidos, tava devendo uma lixaria Mas pra se entende aí, eu pedia Então, o senhor ainda tem um filme e a noite é só barulho Tá chegando aí, só me orgulho Se tem algum dia, vai ganhar muito dinheiro Mas só me cobre, pois o tempo teria aí Mas superando a escola pesadelo Mas tem futuro aí, não tem consolo De vez em quando, sua mãe, eu procurava Eu falo que não é foda, o diabo, então E tá detalhada, não faltou a hora E o que vai sempre na boenda, correu na pistola Se é testado, eu não sei Só sei que não sou eu Que emprestou a ferramenta Deve ter sido o quê? Tá louco ordinário Não tá criando esmurante pra fazer assalto E pra você não deve haver problema nenhum Não sai o filho, por certeza Não sai o filho, vai o filho É mais além que, é mais além que o seu filho Se tem que melhorar Tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Tá ficando é Bairro sujo de pó Cerveja à vontade Quem sabe da loucura Tem pior, agora ficou de maior O tempo passei, a pessoa me sabe de pó Brilhando com alguma coisa gravada na mente Não se esquece que até o diabo é frente E todo mundo já sabia que não é assunto E sua ficha tá crescendo Lá cada mundo Ficou considerado Mulher de pop Assalto, joalheria, comeria, choque Quem for merecer é cunha, faro, filho Engartou os quatro dias, grande perigo Você sabe de qual é que é É Barreira, mamãe, manchinha, pisante no pé Pra polícia, pra pessoa, malar o velho Trabalho, faro, filho, é como um tempo Era atroporado Codiado por outros E gente voou pra outros A quem fazia o mal Levava fio e troco Passa ali com cada um Que ligou e não quiser Cada um tem sua luz Basta o filho e é Um dia eu me pedi um cigarro Não entendi Parece que ficou quebrado Mas o mundo é uma noite Não é boa a chegar Ainda me chamou Falei que não ia dar E é pouco disso Alguém espera por mim Mas vai aí, cuidado Pra nascer o seu filho Trocou a ideia Com a gente na esquina Tirando o posto uma parada O nome é Henrique E a sua trajetória Nível sem nem quantidade Uma história E pra você não deve haver Problema nenhum E para o filho com certeza Vai até mais um O nome é Henrique Nada mais além disso Nada mais além disso O nome é Henrique Tem que melhorar Tudo é que melhorar Tudo é que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Vem com algo assim Olha Para o filho Para o filho Porque aqui você só quer ser um garantido É um amigo Mas na quebrada tá pedido Eu sou marada Sempre que eu não vivo Achei do meu mais tarde A CIDADE NO BRASIL Ninguém vai voltar a fé Falou para o filho, fazê-lo conhecer Te avisei que um dia ia acontecer A mão progada perdoa, mão ativa a toa Se for viver, não perco mais, então fique de boa Não errei, vivi a sua quadratória E nesse meio, me diga-se uma história E pra você não vale a ver por nada nenhum E só o filho, você pega pra ser mais fácil Vamos mostrar o fim Nada mais, nada mais Nada mais além que isso Se tem que melhorar Se tem que melhorar Se tem que se cuidar Se tem que se cuidar Se tem que se cuidar Vamos mostrar o fim Meu camarada A gente se vê em breve Estamos aí A presença do Senhor Daquele jeito Mais uma história De uma história Que sempre vai Se vai viver assim como eu E aí, Degui Sobradinho na mão Atividade nossa Daquele jeito E aí, Degui E aí, Degui E aí, Degui E aí, Degui Parabéns para o meu camarada Fica E aí, Degui